Sempre me disseram que pra começar um negócio eu precisava de muito dinheiro. Aqui é o Pedro Quintanilha do Mentalidade Empreendedora e eu vou desmistificar um pouco essa dinâmica de que eu preciso de muito dinheiro pra começar um negócio, beleza? Vamos lá. Seguinte, quando a gente vai começar um negócio, normalmente a gente precisa muito mais de uma ideia validada e não só uma ideia, tá? Mas uma ideia testada e aprovada pelo mercado do que dinheiro. Por quê? Porque hoje, com o avanço da tecnologia, com as possibilidades que a gente tem ao nosso redor, às vezes ter muito dinheiro pra começar um negócio pode ser um problema maior do que você conseguir se desenvolver a partir daquilo que você tem, das suas habilidades. Por quê? Porque não tem mistério. Ah, existe algum mistério pra desenvolver um negócio? Não, não tem mistério. Existem métodos comprovados, utilizados e aplicáveis pra você fazer isso, obviamente. A gente no Mentalidade Empreendedora ajuda pessoas a fazer isso. Mas de forma sucinta e resumida, o que você precisa é encontrar um problema que alguém precisa ou que alguém sofre e encontrar uma solução pra esse problema. E normalmente essas soluções, elas já estão aí. Já existem outras empresas, outros negócios resolvendo esses problemas. E o que você precisa é encontrar uma forma de resolver melhor esse problema. E a partir do momento em que você consegue resolver melhor esse problema, você então vai ter a oportunidade ou a possibilidade de construir um negócio que é grandioso, valioso e que gere muito dinheiro. Você não precisa necessariamente de dinheiro ou de muito dinheiro pra começar um negócio. O que você precisa, que é mais importante do que o dinheiro pra começar um negócio, é o conhecimento. É importante você dominar as estratégias, dominar os métodos, os processos. E a partir daí, você começa a identificar oportunidades, identificar ideias, identificar possibilidades no mercado e partir em busca do desenvolvimento do seu negócio. Pra isso, pra você começar a desenvolver o seu negócio, eu quero te fazer um convite. Um convite pra você assistir um vídeo meu, onde eu explico detalhadamente, um passo a passo, de um processo que eu tenho dentro do Mentalidade Empreendedora pra que você comece a desenvolver o seu negócio agora. Então, se você tem esse desejo, se você tem esse sonho, se você quer começar um negócio, essa é a sua chance. Clica no link aqui embaixo, tá? E você vai pra uma página onde vão pedir pra você o e-mail, o teu nome lá, provavelmente. Cadastra lá e a partir desse cadastro, você vai receber um vídeo. E nesse vídeo, eu vou te mostrar algumas possibilidades que existem no mercado e como você hoje pode começar a desenvolver o seu negócio, beleza? Então é isso, eu te vejo lá. Um grande abraço e valeu!